Fala pessoal, aqui que eu falo GG, estamos voltando a mais uma gameplay de Mega Man Legend 2. Vamos lá, voltar aonde a gente parou. A localização gratuita não é oficial. Tá aqui o start, continuar. Vamos numa parte aqui que... Cuidado Mega Man, estou captando uma grande fonte de energia atrás daquela parede. Provavelmente são os robôs que voam. Tá bom, vamos lá. Trancada? Precisamos de chave aqui. Onde a gente pode encontrar essa chave? Aqui era onde a estátua continuava a estar. Se tem chave... Tá em algum lugar. Pode ser que... Talvez aqui seja o caminho, mas eu tenho que voltar pra ver alguma coisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Bora lá. Eu tenho que arrumar um... Patinete, cara. Pra poder andar mais rápido. Algo lá? Algo lá? Onde? Ah! A chave vermelha. Poxa, cara. Roar foi muito certeiro agora. Obrigado. Então tá. Continuar aqui. Não esperava que eu ia achar a chave vermelha aqui. Entendem? T Fight. A para lá! Entendem aqui, pessoal! Reconho tudo de valor que não esteja soterrado. Me ouviram? E é tudo mesmo! Não quero que falte uma migalha sequeira, entenderam? Senhor Tencel, já coletamos e levamos de Paranave todos os suprimentos e comida. Ah, e o que fazemos com o papel higiênico? Podemos ser piratas, mas não bárbaros. Podem deixar o papel higiênico. Sim, senhor! Não acredito, não temos dinheiro suficiente nem pra comprar um estoque novo pra loja. Tenho que encarar os fatos. Vamos ter que fechar a loja. E eu aqui, pensando que pelo menos dessa vez poderíamos levar uma vida honesta. Ah, espera um pouco. Estou desistindo fácil demais. Se conseguíssemos a motelode, talvez pudéssemos chegar a um ponto de equilíbrio, ou seja... Ah, senhor Tencel! Hum, ahn? Ah, não me diga que ele já está aqui. Desculpa! Ah, qual é, galera? Essas máquinas não são baratas, sabia? Ei, Tron! Tron! Tá me ouvindo? Como estão as coisas aí embaixo? Tron, escuta! Temos uma ideia de onde está a chave, mas ainda temos que descobrir como fazer pra entrar. Pabu! Bom trabalho! Vocês dois, tome cuidado aí embaixo, tudo bem? O cafajeste já está aí, Teisel? É, parece que sim, maninha. Mas não se preocupa, eu posso cuidar dele. Você que devia tomar cuidado, irmãozinho. Deixa comigo, maninha. Muito bem, pessoal. Estão prontos? Vamos pegar aquele moleque azul de uma vez por todas! Sim, senhor! Vamos lá. Hã? O que é isso? Há quanto tempo, hein, azulzinho? Já estava com saudade de você, não? Espero que não tenha se esquecido de mim ou do que fez comigo. Se você acha que dessa vez será como a última, terá uma grande surpresa. Tá vendo essa estatua aqui? É o símbolo dessa cidade. É um tesouro cultural, o mais importante pra eles que qualquer outra coisa. O que você acha que aconteceria se fosse destruída, hein? Ainda que você não ligue pro que eles pensariam de você, se ela fosse destruída, imagine quanto custaria para substituí-la. É um sólido. Quem sabe quanto pode valer. Se você não ficar no nosso caminho, eu a coloco de volta no lugar antes de irmos embora, combinado? Então tá certo. Vai circulando, cai fora! Não escuta ele, Megami. Ele é só um pirata. Você acha que ele vai manter a promessa? Ele provavelmente planeja roubá-la de qualquer jeito. Mesmo se ela for destruída, as pessoas te perdoariam. Não se preocupa, Ro. Eu posso derrotá-lo sem danificar a estatua. O que vocês estão tagarelhando aí? Eu disse pra cair fora. Se não for embora por bem, irá por mal. Vamos, British Greek! Opa! Opa! Desconectou, desconectou! Droga, eu não posso encostar nele. Ele vai ficar toda hora assim? Sério? Ah, tá. Vai destruí-lo. Entendi, entendi. Droga, droga! Vem, ele é fraco, né? Vem, ele é fraco, né? Nossa! Obrigada! Logo. 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 Vamos ver se eu consigo derrotar ali assim, né? Ai! Nossa! Só posso atirar de pouquinho em pouquinho. E se eu por acaso... Não. Nossa! Vai destruir. Eu não posso chegar perto. Isso é ruim. Tá, já entendi. Vamos ver se eu consigo. Tá aqui. Ele consegue acertar? Consegue. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Realmente, melhor eu não fazer isso. Fazer o que eu fiz... Não é bom. Vou tentar ir de um em um. Vamos lá. Ok. Tá, tá, isso é bem mais complicado do que eu imaginei. Tá. É. É. É, dá. Dá, dá sim. De um em um. De um em um. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos. Eu acho que eu consigo Vamo lá Tá bem devagar, mas... É, ele... Não deixa eu chegar perto Vamo lá 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 Ui Vamo lá 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 Tenta novamente E vou salvar... Vou até dar um pause e voltar naquele negócio Já volto, gente Acabou Acabou que eu realmente derrotei os cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Certo, pessoal Perdemos Vamo vazar daqui Ei, Mega Man, não pense que acabou. Essa não é a última vez que verá sempre o bode. Será que eu consegui ou eu destruí? Por trabalho, Mega Man. Agora que os bodes foram embora, eu consigo mover a flora para a cidade. Vou ficar no fértil se precisar de mim. Tá, mas... E a estátua? A estátua está salva? Deixa eu dar uma olhada aqui. Antes de ir ali embaixo. Eu quero ver o que aconteceu, cara. A estátua. Deixa eu voltar lá. A estátua não voltou? Voltou. Obrigado por preservar a nossa estátua. Como os piratas usam ser miseráveis bastante para roubar uma coisa dessa. É uma estátua gigante do fundador da estátua. Ela tem uma aparência bem agradável. Então quer dizer que a gente conseguiu manter a estátua, né? Não vá para lá. É muito perigoso. Imagina se um tijolo cai bem na sua cabeça. Bem, em tese, a gente conseguiu, né? Ali... Ali, provavelmente, é o que eu vou... Deixa eu só salvar aqui, que eu quero ir aqui embaixo. Toda a certeza. Deixa eu salvar, recuperar meu sangue. Mas eu fiquei confuso. Eu achei que eu tivesse destruído a estátua, cara. Deixa eu ir nessa dungeon, então. O que a gente acha aqui? Usar as ruínas. Então, essa é a terceira ruína. Estou captando algo realmente grande perto de você, Azul. Oxe. Aquilo era o Riverboat? O que houve? Por que corria dessa maneira? Talvez tenha algo por lá. Você deveria dar uma checada, Mega mesmo? Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver aqui do lado primeiro. Deixa eu ver aqui do lado primeiro. Diferente essa ruína, que eu não lembro. Vamos ter vindo aqui. Isso aqui é... Dá de baixo, né? Deixa eu dar uma ideia de eu ver nessa sala. Sala não tem nada. Isso aqui é mais um corredor. Será que vale a pena vir aqui? Isso tem cara de... Tem cara de... De sala de bosque só. Vou voltar. Vou voltar. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Disse para eu seguir ali, então vamos seguir. Vou voltar para cá. A gente estava aí. Vamos seguir em frente, então. Eu peguei a primeira esquina, né? Eita. Vamos lá. É necessário ter uma chave para abrir a porta. Mas, poxa, eu vim aqui é a tua. Era para ter ido por ali mesmo, né? Então, bora. Deixa eu dar uma explorada antes de... Decidir descer, né? Acho que tem coisa a mais, né? Explorar mais aqui do lado. Uma sala. Para ativar alguma coisa. Sistema de segurança acessado. Baixar dados dos itens. Dados dos itens baixados. A localização dos itens aparecerá no mapa inteiro. Bom, bom, bom demais. Sistema de segurança acessado. Ativar energia do elevador. Sim. Energia do elevador ativada. Show. Então, vamos dar uma olhada no que temos aqui. Buscar no mapa. O que que seria essa passagem? Tá vendo que parece uma passagem pela ali? Esses dois... Dois negocinhos aqui. Mas vamos acessar o elevador, já que ele ativou o elevador. Nem sabia que tava parado de funcionar. Porcaria. Ah tá, esse aqui é mais... Monte próximo. Ah é? A gente... Resolve assim. Deu hein. Explode tudo. Beleza, o elevador tá funcionando. Vamos descer. Eita. Ah! Filha da priula! Safado sem vergonha. Agora eu vou pular ali hein. Meu Deus do céu. Tiramos a sangue. Safado! Safado! Ah! Cara, eu acho que eu... Não vou descer por enquanto não. Vou dar uma explorada a mais. Caraca maluco. Bicho gigantesco. Vai lá me descer. Vai, tá? Vai, vai. 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 Vai! Vai. Vai! Safado sem ver É, só tinha esse caminho Achei que tivesse mais Nem tem como acertar ele Acho que é gigante, cara Vem cá Tá com medo? Eu, hein Tá Te encontro lá embaixo Pegar você, ó Tá achando só porque é grande Que consegue qualquer coisa? Vai vendo Vão descendo Salvar aqui Deu, hein Eita Deixa eu ver se eu consigo matar ele Um tiro Caraca Acho que eu vou precisar de um item Eu tinha que ter um item Que me tirasse do Tchau 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 Tchau, tchau. Droga, droga. Isso é ruim, peraí. Isso é péssimo. Não posso levar um dano. Que droga. Também não sei, cara. Tchau, tchau. 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 Eu vou tentar derrotar ele assim, pô. É. Não deu. Caraca, mano. É, só porrada, mano. Nem sabia que... Ixi. Mas o que ela falou foi real, cara. Tipo, ele tava... Pegando energia, tava como se fosse se recuperando. Como se... Pegasse lava e tal, né? Poxa. Que dificulta. Tentar de novo. Ai, merda. Ai, merda. Ai, merda. Tem lava por aí. Tem lava por aí? Será que eu consegui fazer tratados que se protege nesse perfeito quente? Tenta de novo. Vamos lá. Vamos lá. Água. Caraca. Espera aí. Óbvio. Arma especial. Trocar. Se eu trocasse por outra arma especial, aquela da água, daria certo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, não tem como derrotar ele assim. Será que eu tenho como voltar? Beleza. Entendi que não tem como derrotar ele ainda. Mas bom que eu posso voltar. E trocar de arro, né? Eu vou ter que sair. Vou tentar salvar, né? De outra forma. Deixa eu tentar reabastecer de novo. Eu vou ter que tirar... Eu vou ter que realmente... Trocar de arma. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. Tentar descobrir como é que derrota ele. Tentar descobrir como é que derrota ele. Com certeza deve ser isso. Deve ser a água que vai estar precisando. É, realmente. Eu vou ver se eu troco o gancho, né? Troco o gancho pela água. Eu nem esperava que eu ia ter que usar a água pra poder recuperar o negócio. E aí, eu vou ter que ir. E aí, eu vou ter que ir. Vamo lá, vamo voltar e tentar... Tentar trocar, né? Gancho pelo... Pelo negócio de água. Vê se funciona. Porque é a única coisa que derrota o bicho contra fogo, né? Deixa eu ver aqui. E aí, dá paraسمir o aboção. eu vou tentar só que eu vou tentar tentar mudar a vez que eu consigo até a questão do patins cara rapidinho vou dar um pulo lá numa cidade essa aqui essa aqui ela ela tem uma lojinha na moral acho que vai ser interessante se eu achar um patinho de velho pelo menos eu vou poder andar mais rápido nos lugares que é de fps básica a gente persistou a gente pode surgir essa corba tem algo assim oi e aí oi 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 será que naquela lojinha lá no começo isso não né a próxima já já teria cara que teria esses patins cara a oi 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 e Tentar ir lá na cidade e ver se a gente conseguir comprar alguma coisa. Pô, que inepssível, cara. Engraçado, eu tô usando um gancho, cara. Ah, sério? Ah, que droga, cara. Sinal de realmente... Vamos ver no que vai dar isso aí, cara. Vamos lá. Tentar de novo o flash. Isso vai dar certo. Aqui eu já sei que eu não posso ir. Preciso dar a chave. Tá continuidade na Dungeon. E aí Tchau, tchau. Vou tentar derrotar esse bicho assim. Tô fora. Vou ser mais rápido aqui. E salvar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui é só lava. Ah... tem uma porta aqui. Trancada. Uma coisa pra cá. Lava. Fechão. Mais uma porta. Trancada. 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 Caraca Ah não, não sei o que fazer Caraca 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 Ah, é isso, cara O que eu tô fazendo de errado? Pera aí Ok, tinha um caminho aqui que eu nem sabia que tava liberado Nessa hora que a gente usa sub-tanque, né? Algo errado? Sistema de segurança B e C devem ser acessados para liberar essa tranca Tá Não, 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 não O bicho me pegou aqui Lava Mais lava Tenta pular do outro lado? Vamos Vamos lá Vamos lá Tem algo também Será que eu consigo pular dali? Isso aqui também Tem mais uma porta Só Acho que ali é onde eu tava Vamos Vamos Um Mais próximo Tenta pular do outro lado? Tenta pular do outro lado Então, oi Tenta pular do outro lado? Tenta pular do outro lado? Tenta pular do outro nada? Fechou. Tem outra. Sai, 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 droga. Ok. Galerinha. Isso é bem ruim. Dados do mapa abaixado na área. Agora já começa a exibir som. Ok. Sistema de segurança acessado. Liberar a porta trancada. Duas fechaduras na área central foram liberadas. Parece que uma fechadura foi aberta em algum lugar. Você sabe qual porta pode ter sido aberta? O mapa que você baixou do painel de controle também deve mostrar as portas trancadas. Por que você não dá uma olhada? Tá. Deixa eu ver. Se eu soubesse que eu não precisava ter que lutar contra aquele bichão... aqui. Será? Será? Caraca, mano, essa dande é sinistra, hein? Tá. Pode ser que seja essa aqui mesmo. Tá meio verdinha, mas... Aqui tá rosa. Ali é caminho, eu fui. Fui saber que tava liberada essa porta. Tá. Consegui ir em frente? Salvar, né, gente? Vamos dar um save state aqui maroto. Porque eu não sou burro. Dar um save state aqui maroto, não vou dar mole. Vida. Vida. Restinho de vida que soltaram. Caraca. Ah, eu acho que é aqui. Ah, não vai dar muito certo não Tá pegando fogo, bicho Será que é essa aqui? Não, seria B e C Só liberei a A Vamos lá, deixa eu salvar aqui Se eu levar algum dano daquele bichão, eu só preciso salvar, cara Só preciso salvar Por aqui Eu tenho que vir, né? Deixa eu recuperar minha energia Não, não é aqui, cara Vamos pra direita Pra direita É, eu acho que é aqui É aqui Mas pelo menos já sabemos onde a gente pode ir, né? Deixa eu salvar aqui Meu Deus do céu, cara, que doideira Vamos salvar por aqui? Vamos parar por aqui? Tivemos um bom progresso no jogo A pena que a minha estratégia deu errado Eu acho que eu vou até trocar a minha arma no próximo episódio Porque não adiantou nada Eu achei que era pra jogar água no bicho E não era Enfim, gente Espero que vocês tenham curtido o gameplay E se você gostou Deixa o joinha E... Até o próximo... Até o próximo episódio, gente É isso Um abraço Fui!